Você pode estar no pior momento Mas não deixe de honrar a Deus Você não está onde queria Mas está onde Deus quer Não era o que você sonhou Mas é o que Deus sonhou para você E você vai cumprir os propósitos dele Para você obter sucesso Não depende, sou de Deus Vai ter que encaixar a disciplina em sua vida E ela não quer saber Se você tá cansadinho A disciplina não quer saber se é final de semana Se tá frio, se tá chovendo Se você quer ter resultado em sua vida Você tem que fazer Tem que manter consistência Independente de qualquer coisa que acontecer na sua vida Fora atrás Faça acontecer Não importa o tempo que vai levar Você vai conseguir Tamo junto